E aí meus amigos do canal Bom Trocado, eu sou o Rodrigo Morales E eu sou a Anne E o prefeito aqui da cidade, da onde a gente tá morando na Espanha Enlouqueceu, gente Ele já decorou a rua toda Tudo quanto é canto tem decoração Tem pisca-pisca em tudo quanto é lugar Árvore de Natal em tudo quanto é lugar E agora ele decidiu enfeitar o único lugar Que ainda não tinha nenhum enfeite Ele vai decorar o céu de Málaga É isso mesmo, gente O cara endoidou Ele vai botar um monte de drone voando pela cidade E esses drones vão ficar fazendo figuras de Natal Vai ter um Papai Noel, vai ter um sino, boneco de neve Então o céu agora vai ser decorado também Eu sou apaixonado por drones Como vocês podem ver Esse daqui foi um sonho de infância meu E olha esse carinha aqui Agora você imagina Milhares de carinhas iguais a esse daqui Voando pelo céu Com as luzinhas acesas E formando desenho pela cidade Caraca Vai ficar incrível, não vai? Então vamos lá pra gente poder assistir Como que vai ser essa cidade Decorada do chão até o céu Antes de tudo a gente tem que mudar a nossa roupa Porque, meu irmão O inverno deixa a gente muito mais chique, né? Então vamos trocar de roupa Sim, bora pra lá Pra gente poder ver esse show de drone aí Pra ver se realmente essa decoração na cidade Vai ficar tudo que a gente tá imaginando A expectativa, ó Tá lá em cima E mantendo a tradição Estamos nós aqui correndo mais uma vez Pra poder chegar no ponto de ônibus A gente agora só anda assim, ó Os outros devem pensar Esses brasileiros só chegam nesse ponto de ônibus aqui, ó Tirando pelo de gato Botando... Aqui, eu ainda tô com o relógio na mão aqui Nem botei o relógio, mano Segundo a Anny, o ônibus ia chegar em sete minutos, né? Dois Dois minutos? Eu te falei Quando eu tava dentro de casa ainda Ah, então ele já passou Ah, não acredito, Anny Que a gente vai ter que esperar, mano Não, se a gente perder Não adianta mais Porque a gente vai perder o show dos drones Não, não, não Não, isso não pode acontecer Eu falei que a gente ia perder o ônibus Esse era o último ônibus pra gente fazer da cidade E eu falei que faltava dois minutos Mas agora é só amanhã Mas pra vocês é rápido A gente vai chegar lá em Três, dois, um Conseguimos chegar no centro de Málaga Atrasados Chegamos em cinco minutos atrasados Mas tá muito cheio Cara, tá muito cheio isso aqui, mano Olha isso aqui Eu nunca vi tanta gente aqui no centro de Málaga Lá é a árvore lá Avenida Lários que tá lá Calelários E a apresentação vai ser aqui, ó Vamos ver se a gente vai conseguir pegar um lado bom Porque o lugar aqui Pelo que eu tô Ih, começou Lá embaixo, ó Uau 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 E aí, balança a mão, ó lá Olha lá, ele tá se mexendo Olha lá, ele tá se mexendo Olha lá, ele dá tchau, ó Tô dando tchau a mãozinha Uau Que coisa lá, hein Presente em três dias Tá abrindo o presente, ó Caramba, que legal São umas telas de dentro do presente Isso pra vocês Que coisa é legal É legal É legal Já amanhã irei por lá O que? Tem que ver Tem que ver O que é que é que é que é? O que é que é? É que é que é, que é O que é que é, é, é Eu não judei por lá É que é que é É que é É que o que é É que é É que é É que é Fáil Toma. Vamos lá. Vamos lá. Faltou, tá pegando muito bem. Eita. Mais um. Mais um. Caramba, espero que vocês tenham conseguido aí ver no vídeo. A Anny quase não viu nada pequenininha. Gente, eu vou conseguir ver só quando esse vídeo realmente sair no canal, porque eu sou muito baixinha, eu conseguia ver o que as pessoas estavam filmando pelo celular, os outros ficavam olhando. Não consegui ver direito. Então eu tô ansiosa pra esse vídeo sair pra eu poder ver. Pô, e se a gente conseguisse chegar um pouco mais cedo, mas a gente não conseguiu, cara. A gente se preparou. A gente perdeu o ônibus, vocês viram aí. A gente tem que vir no dia seguinte, quase que a gente perde de novo o evento. Não, e a cidade tá lotada hoje. Tá fora do normal isso aqui, cara. A cidade eu nunca vi ela tão cheia assim. No verão, nem passa perto disso. Cara, hoje teve o jogo de Marrocos e a Espanha, né? E a Espanha perdeu. Cara, tá lotado de gente aqui. Todo mundo marroquino ali, ó. Tá vendo aquela galera ali? É tudo marroquino. Eles tão com o tambor ali, tão fazendo mó festa aqui na Praça Principal de Málaga, do lado da árvore de Natal. Quando eles começarem a tocar, eu vou mostrar. Vocês tão ouvindo? Olha só. Eles tão fazendo mó festa, cara. Pera aí, pera aí. Eles tão felizão que ganharam da Espanha. Música Meus amigos, a cidade está incrível Como vocês estão vendo A gente está gravando tudo aqui, né, Anny? Ai, está a coisa mais linda E agora você fica com esse vídeo aqui Que está aparecendo aqui no meio Clica nesse vídeo aqui para você assistir Que esse vídeo também está incrível E você não pode perder, tá bom? Meu nome é Rodrigo Morales E eu sou a Anny E fui Hasta luego Hasta pronto Clica aqui, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar